E diante de todo esse efeito que o Ibragesp deu aí a nossa empresa, eu recomendo claramente o trabalho deles. Se você é empresário e você está querendo crescer, tem uma ideia em mente, mas não está sabendo colocar em prática, pode procurar o pessoal do Ibragesp. Eles vão trazer bons parceiros profissionais, são idôneos, eles vão trazer mecanismos de ferramentas, eles têm muitos softwares que vão te trazer especificamente conteúdo, o tempo, execução, para que você possa colocar em mente o seu projeto, um projeto de expansão, um projeto novo que você queira fazer. É uma empresa séria que nós recomendamos aí com os olhos fechados. E aí E aí E aí